Galera, aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo de Agario Fala galera, aqui fala é o Peck E galera, dessa vez estamos jogando os Agarios com mod Agarios? Agario com mods e dessa vez viramos aí o Tazercraft Viramos o Tazercraft, Tazercraft, Tazercraft Eu não sei como fala esse canal até hoje o nome desse canal Não sei, eu acho que é Tazer, hein Não, é Tazer, Tazer é mais legal Tazercraft é mais legal e moço, finalmente a gente tá aqui com a nossa carinha no Agario Bem legal isso, né? Bem legal, é que tá, eu queria que você protegesse do seu lado Porque você tá vendo que quando você... Enfim, ó, enfim, porque você tá vendo que tem metade Peck e metade é o Mike Sim, sim, sim Protege eu E eu tô no mesmo servidor que o Mike, galera, a procura dele é... Eita Ui, a procura dele Tá, procura de mim então Eu vou mais ou menos pro meio ali que tá cheio de bolinha pra eu crescer Rapaz, sou um cara que... Olha o Brasil! Vai me alvejar, vai me alvejar Ai meu Deus Vamos lá, Mike Esse mod de Agario, galera, é bem legal porque quem tem esse mod instalado consegue ver também a skin que você tá utilizando No caso, eu tô com o Nick Tazercraft, que modifica o meu desenho, né? Sim O meu personagem E no caso... Tem várias youtubers, né, moço? Várias outras que não tem na versão original Sim Mike! Mike! Tô gigante, filho, tô gigante, tô gigante, tô com 198 pontos Caraca, você tá gigante Olha aqui, olha aqui, olha aqui Nossa! Você viu que eu sou verde e você é azul? Eu deixei Sim, filho Nossa, galera, tá Zercrash Tá Zercrash Anda comigo, anda comigo, hein Galera, vai pensar que nós é duas... Olha, olha, come, 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 come Vou comer todo mundo Como Stalin, como Stalin Ah, meu amigo Rapaz, Instagram... Meu pé, cuidado Você me comiu! Não, você não me comeu, não Eu vou falar que você me comeu, não Mas você me comeu pra todo mundo aqui Foi muito sem querer, eu fui voltar porque aquele cara eu não sei porque ele tava peitando eu Eu vi ele pulando você, hein? Eu não sabia que ia ser tão rápido, foi muito instantâneo, não tem como negar Você podia me alimentar depois, hein? Fiquei triste, hein, galera, fiquei triste, hein, não queria... Olha aqui, moço, tô aqui, ó Eu tô vendo você aí, eu tô vendo você aí, vou proteger você como me ama Eu vou ser aí, você come esse cara, tá? Eu vou ser aí, isso, ó Só isso, Beck, só isso, só isso, Beck Vem, 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 cara Não, não, tem que fingir que eu tô interessado, não tô interessado, não tô interessado Tô interessado agora Tô interessado, tô interessado Ainda nem pra você pular no seu óculos beirando ele Morde ele, morde ele, morde ele, morde ele Vou aprender ele aqui, mas pra você poder ter um achatado Nossa, Raspiro, 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 Raspiro Mas que não posso entrar aí, você sabe disso, né? Nossa, esse cara tá bom no desvio, hein? Fiquei pra aqui Ui, ah, mas que eu tentei Nossa, o cara tá pior com a Rana de Gaucho Tá que nem a Copa 2004, hein? Né? Vamo pra outras áreas agora, vamo pra outras áreas, esquece pra outras regiões Vamo lá então, vamo lá, vamo fazer essa estratégia de tanto tempo pra perder um cara Cê vai pro outro lado, vamo fazer o clã, galera, o clã Porque é muito difícil entrar na área, na mesma sala E quando a gente entra, a gente tem que... A gente tem que honrar, né, galera? Honrar o nome, né? O laranjão ali, o laranjão que vai pra lá, pra ele que vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, não, 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 não Você ingerido, você ingerido, você... Ah, pera aqui, pera aqui, volta, 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 volta Nossa, não deu pra comer o cara, não deu pra comer Caraca, eu tive que me separar agora Fui comido Eu tive que me separar agora por circunstâncias... Obvio, comi, comi 136 Boa, mas que boa, boa, pelo menos você tá grande Ó, bem que agora eu tenho que te achar, hein Nossa, moço, eu fiquei triste, hein, tava tão feliz Eu vi, hein, você tava muito feliz, eu também tava feliz, hein Galera, eu acho que deveria ser errado tirar a felicidade de uma pessoa na área, hein Eu também, hein Eu tenho aqui a União do Brasil, uau, mano... Eita, esse que é o C Opa, eu sou eu, esse aqui sou eu Bora, vamo junto Ó, 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 ó Ah não, Peck Ah, nem Ó, 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 ó o Tazequart dominando Ó, ó, ó Não dá pra comer, não dá pra comer esse cara, não dá pra comer esse cara, ah, nem Ó, eu entro dentro dele ali, ó, eu tô cutucando ele ali, ó Cutuquei, 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 cutuquei também, ó É uma cutucação, pra lá, pra cá Brasil, 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 Brasil Eu comi todo mundo Sendo aqui, Brasil, sendo aqui Isso, mas cuidado comigo Porque eu não quero te comer, não Eu que eu ficar show Não quero te comer agora, não Não quero te comer Não quero te comer Não quero te comer, não quero te comer aqui Caraca Que confusão, 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 confugão Confugão Eu dei a luz Ah, eu peguei um seu, nossa Vou pegar, vou pegar, vou pegar de bom, vou me recuperar, hein Vai, 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 vou tentar seguir o C Que você tá mais rápido que eu Nossa, o Love, o Bambu, o cara queimou o Bambu aqui A NASA, velho O Dularan Cuidado Sim, 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 sim O Bambu é uma bola Eu tô tão pequeno que eu não tô conseguindo comer ninguém Vou ter que me alimentar essas plantinhas aqui Essas bacterinhas aqui Ó, pega, vamos juntar, quero ser Quero ser Quero ser Vai, vai se juntar, Mike Boa, eu acho que deve estar o tamanho meu Ô, Mike, você tá exatamente igual Quanto com essa plantação? 112, você Meu, 108 Provem Mas aí eu te aplico gêmeo Gêmeo Nossa Esse cara aqui, ó, me coma agora With me now Mil seito e não Falei seca que é cheio de Que eu não tenho muita bolinha Tem muita pessoa pequena Muita verdade, hein O Jarbas meu Vambora Ai, pega que saia aqui Não comeu não Nossa Meu Deus A Coreia do Norte Do Kodo Coreia do Kodo Sai Ai, hein Entrou num Seu novo Vai fazer uma coisa Você entra no meu Ui, aqui Sou eu Fica paradão Vou querer Seu sistema A gente tem que Lugar mais vazio Tem que ter esse bubble Dá pra comer, não? A Ana vai Capurar eu, hein Meu Deus Peraí que a gente foi pro lugar Menos vazio do planeta Se esconde Eu vou te extrair Não, 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 não Cheguei até a buzinar Mike, me ajuda Mike, me ajuda Vou morrer, meu fim Não, Peraí que sobe, 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 sobe Muro 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 Me come Muro Muro Que que você Você falou Eu falei nada, não Eu falei nada, não O que que você pediu O que que você pediu Falei nada Chegou, travameu a galera Aqui, ó Bugou, galera Nossa, isso Cê não viu Que raiva Nossa, o meu Desvaneceu aqui Se eu não separar Eu cresço mais rápido Tipo Não sei Quando eu tô pequeno Pra eu comer mais bolinhas Não sei, faz sentido Vai não Auticamente Você comeria mais bolinhas Mas eu ficaria maior Com cada bolinha Daí eu me juntaria Porque Não, acho que daria a mesma Oh, help me Tô andando crescer aqui Tô ficando tenso aqui, galera Tô ficando tenso Tô ficando doido Caraca Ai, meu Deus Pega, desiste, desiste Eu não quero mais jogar Poder, tá randrando, não Ah, não, galera Pelo amor de Deus, hein Vai pack a luzinha Da, 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 da Da logo Taza Craft Vamos lá Olha o xoda Olha o xoda Vou pegar o xoda Ai, caraca O BRU Errou Nossa Mas o relacionamento tá complicado Tô só me alimentando aqui Também Tô ter que me alimentar, hein Juntei Vem cá, Pikachu Xuxu Não sei o que Me ajude, me ajude Tá sendo cercado 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 Comi Ah, não, véi Ah, nem vi Ô, Mike Sabe quem passou do meu lado aqui? Quem? Já Viu Passa Ô, o Tentic Tô, o Tentic do meu lado Mãe, tô com duzentos e noventa pontos Duzentos e noventa, tô com setenta e siiii Eu guio pra você os pontos Guia pra mim, vai Guia pra mim Guia pra mim Eu não tô assim, não Guia pra mim Eu tô do lado do Jarbas e meu pai Meu Deus Tu Hi, Satan Nossa Ele tá me devolvendo Ô, o Tentic Games aqui Eu vi ali Como é que é você devorado? Não, não, não Do lado do iCarly Do lado do iCarly, Perc Não me coma, iCarly Vai na beirada do seu Zé Na beirada do seu Zé Na 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 ICarly, ICarly, ICarly Iiii Ô, galera, eu disse, eu disse, eu disse Nossa, Mike, eu vou... Percam, vou andar do seu lado Não sei se eu vou fim agora Mike, Mike, eu tenho que dar dinheiro pra você Mas o Kamibari tá ali, ó Joga pra frente, joga o Tentic pra frente Joga o Tentic pra frente Eu não consigo o meu não, gente Mike, meu trem, o Satan Sai de perto do Satan, Mike Olha quem tá ali do lado, Mike Olha quem tá ali do lado, aqui, ó Guia, 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 guia Pega o Jarvis e o seu pai, meu pai Ai, o Satan me comiu O Satan Ah, não, galera Ô, galera, eu desisto, hein Eu desisto, eu desisto Galera, eu vou até o último momento da nossa vida, hein A gente lutou, mas aí que tá, galera Faço desafio pra galera Eu quero que vocês instalem esse mod aqui Pra mudar a skin Joga a skin do Tenticraft E poste uma foto lá no Twitter Ou mande pra gente no Facebook Com você em primeiro ou em segundo Porque a gente não tá conseguindo honrar, não, galera Pois é isso O vídeo ficando por aqui Caso você gostaram, clica em gostei Se inscreve no canal E até mais Tchau Tchau Tchau